Fala meu brother, se você está assistindo a esse corte, curte, comenta e compartilha Compartilha com um amigo que tenha interesse nesse tipo de conteúdo, valeu? Então, bora pro vídeo! Tá, vamo lá, vou coletar e começar aqui a coletar a tipo de botete E assim vem com a informação muito interessante com relação a esse jogo aqui Que eu não percebi ontem, mas hoje eu notei Depois quando fui parar ontem pra poder pegar e começar a editar os vídeos do Power Word e mandar pro YouTube Eu parei pra poder analisar e esse jogo daqui Como as pessoas estavam imaginando lá no começo As pessoas imaginavam que ele era tipo um Pokémon Mas na verdade isso aqui não é um Pokémon, cara Esse jogo daqui é um jogo completamente diferente do Pokémon Até porque no Pokémon a gente usa um Pokémon pra poder a gente encarar um outro Pokémon Tá ligado? E aqui não, aqui é a gente que sai na porrada com o pau Tá ligado? E nessa que a gente sai na porrada com o pau A gente no máximo tem uns pauzinhos ali pra poder ajudar a gente a não morrer, tá ligado? É tipo isso A gente nunca tá ileso de levar porrada A porrada dos caras sempre vai vindo na direção da gente, sabe qual é? Comeu a magma, a T-Rex é horrível Pois é, cara Eu vou te falar Eu nunca experimentei a T-Rex não Achei uma bolota caída no chão, isso é bom Deve ser que ficou bugado ontem Na hora que eu ia capturar aquele pau Simples e normal, branquinho Que não fazia nada, não sei gritar Aí o jogo travou Ó Achamos uma viagem rápida Bele Pra ali tem alguma coisa estranha Aqui ó, o bichinho branco que eu ia capturar ontem E a live travou na hora Toma aí ó Já comecei bem mano Já comecei capturando um bichinho Pra mostrar que o pai aqui é brabo nas capturanças Ela é boa pra PVP Mas só se o cara for bom em PVP Moeda, umas três esferas Esquema de roupa do povo tropical Legal Caramba, o que foi bem interessante Esse cara aqui Eu não tive a oportunidade de explorar ele É legal Porque O jogo travou Mas o que eu achei o local bem bacana Cara, bem diferente, bem interessante Será que eu vou te falar Eu tô achando que o som do jogo tá muito cagado, sabe? O som do jogo tá muito zoado pra mim, olha O meu microfone tá todo bugado É, pois é Eu tô achando que o som do jogo tá zoado pra mim, saca? Chegou, Pedro? Porra, se o som do microfone tiver ruim pra transmissão de vocês E o som do jogo tiver ruim também Isso quer dizer que tá tudo uma bosta Recolher Estátua de carlinhos Estátua de carlinhos Pô, mundo aberto assim pra poder explorar é brabo, né Olha, tem que tomar cuidado Tá vendo aquilo ali, ó Ele tem um sistema ali De... De... De cansaço ali Que até pra nadar ele cansa, cara De mais survival Por mim pode, sem problema nenhum Ó, tem um Pokémon novo logo ali na frente Já vou capturar essa porra também Foda-se Vem pro pai Vem pro pai Que o pai é bom de pegar De pegar em pau Caralho Ele tem poder de gelo Filha da puta E a defesa dessa porra é alta, cara Filha da puta Corre de milhão 30% de chance só Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Não deu não Pegou, mano Caralho Falando que o pai é bom nesse jogo aqui Ah, o que que é isso aqui? É alguém Habitante Nunca vi você por aqui Será possível? Alguém de fora? Bom Tanto faz Eu não me importo com isso De qualquer forma Agora que está nessa ilha Acho melhor capturar algum pau Viu? Pode deixar, mano Já comecei pegando dois pau aqui Tô bem na fita Você Pode conseguir experiência extra Capturando dez pau do mesmo tipo Então vamos tentar capturar dez pau do mesmo tipo Pra gente ficar experienciudo Quanto mais um domador de pau captura Mais ele cresce Oh Não, mano Desculpa Mas eu vou mostrar meu pau crescendo pra ninguém não, cara Isso aí é meio constrangedor até Vou dar isso como um incentivo pra você Não, também não quero nada grande pra mim de incentivo não, brother Pode guardar pra tu E aí, Leon Beleza? Ela tá falando pra mim que quanto mais pau eu capturo Maior fico Maior cresço Volta lá pra cachoeira pra poder ver se o microfone grava pra mim Como assim? Se o microfone grava o quê? Bom sim, bom sim Pau Word isso aí, ô Pedro Você acabou de perder Eu acabei de pegar um pau, mano De gelo, mano Cara, eu cheguei aqui como? Capturei um pau de gelo Capturei um pau branquinho Tá ligado? Ainda falei com o maluco ali Que me prometeu que se eu capturar muito pau Eu vou crescer, cara Você acha que o chave é o melhor? É É que esse headset daqui eu quebrei ele, cara Na verdade ele quebrou sozinho, né Não fui eu que quebrei ele porque eu quis Eu não cheguei, amanheci Falei assim Quer saber de uma coisa? Hoje eu vou te quebrar Não, não foi assim, não Eu tava numa live 24 horas De comemoração de aniversário do canal E aí eu saí Pra pegar alguma coisa pra comer Pra mijar, beber água Fazer alguma coisa que eu não lembro Aí eu peguei o headset E fui botar na cabeça Quando eu abri ele um pouquinho Pra poder botar na cabeça Ele quebrou A porra toda Tanto que tá tudo emendado Com fita isolante Tá vendo? Pra poder ele tá funcionando Sacou? Então algum fio dele É, algum fio dele Deve tá partidinho por dentro Meio zoado Eu acho que pode ser isso Agora, se tiver dando Aqueles picotes Aí já é de transmissão Não tem a ver Com esse bagulho aqui não Tá, calma aí O cara quer que eu capturo Dez pau do mesmo tipo Poxa, mano Que ele ia capturar Dez pau do mesmo tipo Não Tá, vamos lá Será que dá pra poder Colocar os pau tudo pra fora? Não Vamos ver aqui Tentar botar esse Não, ele puxa Ele puxa o pau Pra botar o outro, viu? Ele não é chegado A andar com um montão De pau de fora Mano, é só um pau De cada vez Entendeu? Ele não É, ele não é tão pervertido A esse ponto não Só um pouquinho Vamos ver no mapa Onde eu tô? Ah, eu abri mapa Pra lateral, mano Ah, mano Tá, eu vou descer Eu vou descer Será que eu vou descer? Eu não sei Tem um bagulho aqui, cara Onde essa porra? Level 11 Level 11 Estilete 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 Será que alguém Alguma pessoa Porra, se meu controle Funcionasse direitinho Dava até pra poder Eu tentar ver qual é Vai que a gente Eu posso matar Sei lá, pô Ou vai que a missão Vai que é um pau Um pau novo Um pau assim Vistoso Nunca se sabe, né Pô, meu controle Ele é full É tudo pra cima É tudo pra baixo Não tem meio termo Nessa porra Isso me incomoda Pra cacete, cara Mano, na moral Você vai ter que me desculpar Cara, eu tô falando Que essa porra Desse pau de magia Ele dá dano Pra cacete Ah, ele dá lã Ele dá lã, cara Esse bicho Tá, eu não quero matar Mais ele, louco Eu não quero lã, não Eu quero Eu quero o bicho Que dê comida Eu gosto de bicho Que dá comida Tá ligado Olha o discórdia No privado Vou olhar, cara Só um instantinho Deixa eu só coletar Isso daqui Que isso daqui É comida pro pau É aquele bagulho, né Quem ama o pau Cuida dele, né Concordam com isso? Isso daí é uma máxima Quem ama o pau Cuida dele Concordam? Vou dar uma olhada No discórdia Como é? Discórdia É isso daí É isso aí Ah, clipou essa porra, vou ver depois E agora não dá pra ver com volume Sem áudio Pra poder dar volume, eu teria que fechar Aqui a Twitch Depois eu vou ver Pode deixar, vou ver e vou ouvir Nunca aconteceu esse chiado Nesse jogo ou nessa live Aposta de que, Pedro? Tá, aqui tem uma viagem rápida bem do meu lado Eu tenho que ir nela Tá, ali tem uma das torres Eu acho que aquilo ali é um dos inimigos que eu tenho que encarar Tá, a viagem rápida tá pra onde essa porra Aqui um pau flamejante Eu vou pegar um pau flamejante de novo Ele tá bugado Ué, o que que houve aqui, ó? O que que tá travado? Tá, vamos pegar aqui comida No player Beleza O que que é aquilo que tá travado ali, ó? Que eu não entendi Aquele travado ali embaixo na minha tela Ah, então a live nunca teve esse chiado até jogar esse jogo Tá, tem que ver depois o que que é, cara O que que é isso, cara? Ele realmente tá com uma mira travada Como se fosse mira de combate Mas eu não entendi por que que ele tá assim Se eu não pedir pra ele tá assim Agora ele destravou a mira de combate Do nada Ah, bugs, 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 bugs Meros bugs Senão vai matar o meu pau de fogo aqui Eu não quero que ninguém se meta aqui E matar meu pau de fogo, cara Eu acho que o outro que eu peguei é macho Se eu pegar esse aqui que é fêmea Eu posso fazer uma família De pau flamejante, tá ligado? Tua mistério E a porra do pau flamejante Não deixa eu capturar ele Filha da puta Porra, 80% Não sai daí de dentro não, cara Tem pau que é difícil de capturar, né, cara? Aí, eu acho que essa torre daqui É uma daquelas torres de inimigo Que eu teria que enfrentar, tá ligado? Que fala no jogo Que a gente tem que enfrentar E tal E foda-se Esses bagulho assim Entendeu? Eita, caraca Por que que a bola bateu nele E não aconteceu nada? Caraca, maluco O pau aceitou agora? Como assim? Entrar na bola? Tem que entrar, cara Ó, já peguei um pau de gelo Já peguei aquele pau branquinho Peguei agora um pau de fogo Tá, calma aí Vamos lá Vamos fazer uma fogueira aqui Pronto, construí uma fogueira aqui Vou começar a pensar em fazer base aqui Próximo dessa área aqui Porque aqui tá perto do meu primeiro objetivo Pra pegar meu primeiro Caraca, maluco Eu fiz a fogueira E a fogueira já começou tacando fogo em mim, mano Que surreal isso, cara Será que tem alguma regra nesse jogo Que a gente não pode capturar o pau que tá dormindo? Não tem problema não A gente acorda ele 99% de chance Já ficou Ali era um pau macho Agora a gente pega o pau fêmea aqui E aí se pá A gente bota eles pra poder meter E fazer ovo de pau Tá ligado? Eu matei! Não era! Ah, cara Que droga Tô triste E aí, João Tudo bom, cara? Quer ver meu pau, mano? Aqui, ó Eu tenho um Ai, não Errei a porra do pau Eu tenho um pau que lança magia Tá vendo? Eu tenho um pau que não faz porra nenhuma Ele é uma ovelha Eu tenho esse pau daqui Que gosta de fazer barulho Eu tenho esse pau de gelo aqui também, ó Viu? Curtiu meu pau, cara? Poxa, sacanagem, cara Fiquei até meio broxado agora Depois de ter arriado o pau na porrada Ah, achei de ovo de pau no chão, ó Tem que arrumar incubador Isso aqui vai nascer um montão, ó Ó, torre de caçadores clandestinos É um dos nossos objetivos É arrebentar os caçadores clandestinos na porrada Tá ligado? Pra eles pararem de clandestinar o bagulho E aí, se a gente é brabo A gente vai fazer essa porra, né? Ou não? Tem uma parada ali roxa Qual é daquele bagulho roxo ali? Ah, é o pau que faz magia Opa, mas tem um outro pau ali, hein? Diferente Pena que não dá pra dar a volta, né? Será que se eu pular, não Ele não vai escalar isso tudo Ele não tem fôlego pra isso Poxa, aquele pau ali Podia ter aparecido aqui, né? Pertinho, né? Ia ser da hora Tentar capturar aquele pau ali Eu ia apanhar, óbvio, né? Mas ia ser da hora, cara Vários tipos de pau, João Tem pau grande Tem pau pequeno Tem pau robusto Tem pau fininho Tá ligado? Tem pau Mais violento Tem pau mais mansinho E detalhe Que se você bate Os pau Eles são tudo Eles são tudo Amiguinhos um do outro Se você bate num pau E o outro pau Vê tu batendo nele Sabe o que que o pau faz? O pau vai querer Enfiar a porrada em você Só pra poder descontar A raiva De que você tá batendo Num amiguinho dele Sabia? Ontem eu tive que matar Uma ovelha, cara Acredita? Ai, caralho Na porra dessa? Olha lá, olha lá Eles querendo bater em mim Só porque eu bati em um, cara Caraca, ele bate forte Esse pau, hein Tem que tomar cuidado, hein Ele também joga As magias aqui Do demônio Não bate no meu pau, não Filha da puta Ai, caralho Eu tô apoiando pra cacete Eu nem tô vendo Onde é que eu tô Eu tô pendurado Numa pedra Que merda Por que que eu me pendurei Numa pedra? Tem boss pau Uma pauzão Level 36 Até eu enfrentar o boss pau Pela primeira vez Vai ser foda Porra Esse jogo aqui Ele não é muito Pra quem tem drift No controle, não Tá? O ponto de Ressurreição Mais ressurreto Eu acho que é aqui, ó Sim Bom, pelo menos Eu tenho um mouse Dá pra mexer com o mouse Nesse jogo Porra, eu achei Mó esculástico Mas o bicho é forte Pra caralho Tu viu essa porra? Pior que agora Eu nem sei pra onde Eu tenho que ir Caraca Pior que não era aqui, não Muito obrigado Tá controle Caralho Eu vim parar No outro bioma Cara Que zoado Caraca Controle É, eu acho que eu não vou Conseguir fazer teleporte Aqui Por que que eles me deram Esse ponto Pra poder eu renascer Se é que eu ia estar longe Pra cacete De todo mundo Mas tudo bem Eu exploro isso daqui Eu vou chegar lá Ah, eu não posso abrir Pior que eu tô sozinho Na vida Sem meu pau Meu pau Ficou longe De mim Olha lá Vários pau Da hora Mega novidade Insanamente Netflix Vai lançar A temporada Da boa Hancock No One Piece Temporada 18 Em português Nossa Nossa Que foda Isso sim é legal Porque lançaram Uma temporada Agora Bem merda Lá Pô, não A temporada Não é bem merda A forma que eles lançaram É bem merda Que eles lançaram Uma temporada Do Do bagulho E E E Lançaram Ela em inglês Mesmo Tipo No modo Foda-se Pô, isso é uma falta De respeito Cara Tudo pra concorrer Com o Krushirol Quer concorrer Com o Krushirol Cara Lança a parada Direito Pô, é dublado Pronto Eu não tenho arma Né É Eu não tenho arma Eles fugiram De mim Cara Não, não pode Eu só queria arrancar Um pouco do couro De vocês Vamos ver o João aqui Cara Ontem aqui na cidade Teve uma tempestade Enorme Não sei bem Se era uma tempestade A chuva Tava Insanamente Forte Levou até A merda Caralho E tá prestes A acontecer De novo Tá preto Aqui Nossa Mano Tem que tomar cuidado Hein João Ficar na rua De bobeira Com esse bagulho Assim não Cara Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se assistiu até aqui Não se esquece de se inscrever no canal Dessa moral aí pra mim Valeu Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau